Todo mundo tá falando de política, a política tá na boca da galera, todo mundo só fala disso. E vocês já notaram que empresas agora estão interessadas em dizer, olha, nós somos politicamente engajados. E tem muita gente que comemora, dizendo, boa, finalmente é importante que as empresas saiam de cima do muro. Porém, tem uma parada que anda me deixando bem encafifado. Aliás, a palavra encafifado é muito velha. Mas voltando, tem um negócio que tá me deixando bolado, que é o seguinte. Vocês já notaram como tem um monte de empresa aí, um monte de produtor de conteúdo, que se diz muito politizado, acha importante falar de política e não fala nada? Veja bem, não é que a pessoa não fale de política, ela fala bastante, mas é um papo meio oco. É como se política começasse a se tornar uma mera grife, tá entendendo? Do tipo, olha só, eu visto política. Ah é? E o que isso quer dizer? Ah, sei lá. É política como modismo, tá entendendo? E aí você que tá me assistindo deve estar pensando, ah, tá querendo criticar aquela galera que anunciou voto no fulano ou no ciclano por pressão do grupo e tal? Não, não, é algo anterior a isso. Tem a ver sim com uma certa pressão social pra se manifestar, mas também com uma construção discursiva que faz com que essa manifestação diga nada. Ok, tá confuso. Vamos pegar um exemplo? Eu quero trazer um exemplo aqui que eu acho muito bom. E se trata de uma série de games, no caso Far Cry. E não se preocupa caso você nunca tenha jogado videogame na sua vida, caso você seja da época do Atari, porque eu vou explicar, tá? Vai ficar de boa. E pra quem já conhece a série, eu já vou avisando. Eu vou falar só do Far Cry 5 e principalmente do 6, porque eu não falei dos anteriores, porque eu nunca joguei e também não enche o meu saco. Sim, eu sei, o 3 é o melhor, ai, a gente é fã, o 3 é muito bom. Cara, é incrível como eu sou grosseiro. Mas antes de eu começar a falar de política da série Far Cry, da empresa que a faz, que é a Ubisoft, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva, caso seja novo por aqui, e compartilha que é muito importante, pô. Também é importante que você clique nesse maldito sino aqui pra ativar as notificações e tenha um coraçãozinho pra fazer a doação. E seja um apoiador, cara. É graças aos apoiadores que eu posso fazer conteúdos como esse e pagar uma equipe de 25 pessoas. Não, não é tão grande assim. Mas é pelo apoio que tudo isso é possível e tem recompensas legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos situar aqui a série Far Cry. Primeiramente, questões básicas. Far Cry é um jogo de tiro em primeira pessoa, que se passa num mundo aberto, onde você pode explorar a pé de carro e também, acima de tudo, você pode definir as suas estratégias pra enfrentar os oponentes. Ou seja, a série Far Cry tem como característica permitir que você seja bastante furtivo e vai matando inimigo por inimigo, ou que você seja o rambo e já chega atirando e botando fogo. Eu, particularmente, quando eu jogo, eu tento ser furtivo. Aí no primeiro cara que eu não conseguir matar direito, aí eu saio explodindo tudo. É bem legal. Uma coisa que é interessante é que, pouco a pouco, a série foi se politizando. Melhor dizendo, ela foi trazendo questões políticas pra suas histórias. Vamos dar um salto e vamos olhar para Far Cry 5, de 2018. Aqui você é um recruta da polícia, que não tem rosto, portanto você se projeta, por isso que a história é em primeira pessoa, e que tem que lidar com uma situação tensa em Hope Country, que é uma cidadezinha ali em Montana, nos Estados Unidos, e que foi tomada por uma galera bem complicada. Basicamente, os vilões aqui é uma seita de fanáticos religiosos, de fundamentalistas cristãos, que estão fortemente armados e que acreditam que o fim do mundo está próximo. Daí eles acabam tomando conta da cidade, matando um monte de gente, se envolvendo com o tráfico de droga. Aliás, isso é um tópico bastante interessante. Far Cry recorrentemente evoca a droga como um problema, que meio que mobiliza todo mundo. Porém, a coisa que eu queria comentar com vocês nessa história, onde você precisa sair matando fanáticos religiosos, é o design desses vilões. Repara o chefão desse jogo, que é o Joseph Seed, líder ali da seita, chamado de Opai. Lembrei do Henri Cristo, Opai. Joseph Seed, pelas suas tatuagens, pelo seu coque samurai, pelo óculos que ele usa, caramba, o Joseph Seed é um hipster. E outros personagens coativantes também estão com essa pegada. Daí você fica nessa mistureba, onde por um lado você tem fanáticos religiosos, e por outro você tem o que parece ser uma tribo urbana, extremamente metida a besta, que você já deve ter encontrado em muita cidade. Se bem que aqui cabe até uma explicação, porque muita gente não sabe o que é um hipster. E se você não sabe, você é muito feliz em não saber. Hipster basicamente são caras que ficam em lugares mais elitizados, eles têm muitas vezes um barbão, o coque samurai, gosta muito de coisas vintage. Uma frase típica de um hipster é Ah, eu gostava tanto disso antes de ser famoso. Ah, eu sempre odiei isso antes de todo mundo começar a odiar. Ah, eu sempre fui um merda antes de todo mundo também ser um merda. Sabe essa praga da cerveja artesanal, da hamburgueria gourmet? É hipster. Hipster é uma praga tão grande que eu tenho a impressão que até mesmo puteiro eles vão transformar em buceteria. Enfim, como vocês podem ver, eu odeio hipster, e eu também odeio fanáticos religiosos. Então eu adoro Far Cry 5, porque eu posso sair matando aquilo que eu mais odeio. Porém, pra variar, não é disso que eu quero falar. O que eu quero mostrar pra vocês é o quanto que, para caracterizar os vilões, a série criou um bicho ali que é um troço meio estranho, né? De um lado uma coisa muito interiorana, caipira, um tanto casta, e de outro um visual moderno, urbano, inclusive elitista. Por que que eles fizeram isso? A grande pergunta é essa. Por quê? E uma resposta que a gente pode arriscar é que eles procuram amalgamar diferentes tribos, diferentes grupos, pra mais ou menos direcionar o ódio das pessoas pra lá ou pra cá. Por exemplo, se você é cristão, frequenta uma igreja, um templo, sei lá, ainda assim você pode ter uma antipatia perante os vilões, porque eles são meio elitistas, meio moderninhos demais, tá entendendo? E pra você que é um cara urbano, que tá acostumado a transitar nessas tribos, pois bem, esse pessoal também te dá uma certa antipatia, porque eles são muito caipiras, muito atrasados, muito tronchos. Vocês entenderam? Vocês entenderam basicamente qual é a jogada aqui? Contudo, essa coisa fica mais complexa, é em Far Cry 6, de 2021. Aqui, galera, aqui, política tá na sinopse. Porque, primeiramente, eles contam essa história numa espécie de Cuba do universo paralelo. É uma ilha no Caribe, chamada Yara, um lugar bastante rico, mas também muito desigual, e que era, nos anos 60, comandada por um ditador. No caso, o nome aqui do ditador é Gabriel Castilho. Guardem-se o sobrenome, Castilho. E esse ditador seguia à risca certos estereótipos de ditadores latino-americanos, mais especificamente ditadores de direita. Uma mistura de Pinochet com a junta militar argentina, com os milicos aqui no Brasil. Ou seja, era um militar, andava fardado, e que abria a ilha pros interesses dos Estados Unidos. Só que aí, em 1967, ocorre uma revolução. E acaba assumindo o poder Santos Espinosa, um professor comunista que estava exilado, mas consegue retornar e dar um golpe de Estado. Como esse novo regime foi auxiliado pela União Soviética, os Estados Unidos rompeu relações com Iara e criou um embargo econômico. Ou seja, Iara, por imposição dos Estados Unidos, parou no tempo. Isso obrigou Santos Espinosa a fazer escolhas que não são muito comunistas, digamos assim. Ou seja, de começar a ter que fomentar contrabando e outras relações para poder sustentar o regime. E o fato é que ele foi perdendo popularidade, mas se manteve no poder até sua morte em 2014. Daí, pela primeira vez, são feitas eleições. E quem assume é Anton Castilho, ou seja, o filho daquele primeiro ditador. A história dá um pulo de sete anos, portanto ela chega no ano de 2021, e a gente está acompanhando o sétimo ano de mandato do Anton Castilho, que é o vilão principal desse jogo e que tornou Iara uma ditadura ainda mais violenta. Um ponto que sustenta essa ditadura do Castilho é que eles cultivam o viveiro, que é uma espécie de planta mágica que consegue curar o câncer, supostamente. O lance é que o cultivo e o tratamento químico de viveiro é algo bastante tóxico, de modo que o Castilho, para conseguir sustentar essa produção, se utiliza de trabalho escravo. De gente que, obviamente, é forçada a trabalhar e em condições completamente insalubres, que morre logo em seguida. É óbvio que chega uma hora que tu não acha mais gente para trabalhar lá, então o regime se fecha ainda mais e vai cada vez mais impondo que as pessoas mais pobres, ou opositores do regime, trabalhem nesses campos. Isso faz com que surja uma série de movimentos rebeldes, de guerrilhas que querem resistir ao regime de Castilho. A principal que a gente acompanha aqui na história é Libertá, liderada por Clara Garcia. Aliás, cabe retomar esse lance do viveiro. Essa droga é bastante fundamental na história, porque ela é o que sustenta o regime, essa medicação, essa cura do câncer é vendida para o mundo todo, é o que em alguma dose consegue garantir o progresso da elite de Yara, mas é também o que gera toda a tensão social que vai acabar culminando num novo golpe de Estado. Aliás, para dar já um spoiler do final do jogo, esse negócio do viveiro é tão forte, tão forte, que depois do golpe, o pessoal que assume, a guerrilha que assume, resolve, de alguma maneira, manter. O que eu acho uma sacada muito boa, pois diz sobre como as revoluções, muitas vezes, esbarram com condições materiais básicas e precisam, às vezes, se manter à base de contradições. Mas o ponto aqui, para a gente retomar aqui toda essa trajetória que eu falei para vocês, é o quanto essa história de Yara é uma fanfic de Cuba. Gabriel Castilho, ditador lá dos anos 60, lembra muito Fugêncio Batista, que comandava a Cuba até 59. Já a revolução de 67 no game é a revolução de 59 em Cuba. Santos e Espinosa, em alguma dose, lembra Fidel Castro. Inclusive, no jogo tem um velho comunistão, um cara muito engenhoso, muito habilidoso em guerrilha, que se chama Juan Cortese, que parece um Che Guevara que não morreu. Além disso, há um embargo econômico que existe até hoje em Cuba por causa dos Estados Unidos. Contudo, a fanfic vai mais longe. Ela pensa nesse retorno do filho daquele ditador que foi deposto. E aí você começa a embolar. Quando eu falo embolar, eu falo em termos ideológicos. Porque Antônio Castilho foi eleito, ok? Contudo, ele está há muito tempo no poder e ele se tornou um típico neofascista. Ele é nacionalista, ele é militar, contudo, ele é aberto para o mercado e explora o crescimento de Yara a partir da desigualdade social, é claro. Pensando assim, você que está me assistindo deve estar pensando Caramba, como o Far Cry 6 é politizado. Dá para dizer até mesmo que ele está cambiando para a esquerda. Afinal de contas, vocês não consideram o vilão como um velho comunista e sim um neofascista que derrubou os comunistas. Mas calma que o papo é um pouco mais complicado. Para vocês entenderem melhor, vamos olhar para as demandas da guerrilha Libertad. Eles têm três demandas bastante básicas. O fim da escravidão, eleições livres e liberdade de expressão. Esse terceiro ponto, ele já começa a ficar meio esquisito. Do ponto de vista até de enredo, ele faz sentido. Porque é dito na história que a líder da guerrilha é uma menina que veio da elite. A Clara Garcia, na verdade, era uma garota rica. E por que eu estou falando isso? É que assim, você tem N pesquisas que mostram o quanto que as classes mais baixas não pensam em liberdade de expressão como a sua principal demanda. Não que os mais pobres não queiram se expressar livremente. Contudo, para quem está na pobreza, para quem está na miséria, cara, a primeira demanda é comida. É alimentação básica para você conseguir parar de pé, para que os seus filhos não morram. Aliás, cabe lembrar, né? Nesse momento aqui no Brasil, a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. A gente tem bebês nesse exato momento chorando de fome. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com liberdade de expressão? Então já começa aí. Você tem uma espécie de movimento popular, mas com pautas um tanto classe média. Mas tudo bem, eu acho que ainda faz sentido para a história por causa da líder e também porque tem outras pautas que tem mais impacto mesmo, né? Como o fim da escravidão. Contudo, a grande jogada aqui, que faz com que Far Cry mais uma vez embole um tanto essa questão política, é a imagem do próprio vilão. Ok, o Anton Castilho é um neofascista, portanto você o joga para a direita. Contudo, a iconografia dele, que se passa nessa fictícia Iara, associa ele muito também com a esquerda. Porque, afinal de contas, o regime cubano castrista também era bastante nacionalista e também se empregava muito de toda uma iconografia militar. Daí que botar o vilão da série Far Cry ainda se utilizando de todo esse imaginário e joga para os dois lados. A cor também é outro elemento importante. Anton Castilho usa vermelho. Já a guerrilha Libertá, pois bem, ela se utiliza de azul. E sim, nos Estados Unidos, o vermelho está associado à direita, a partir do republicano, o azul mais à esquerda, a partir do democrata. Contudo, quando você pensa comunismo, e basta ver aqui no Brasil, todo mundo que é anticomunista costuma fugir do vermelho. Daí que é curioso você ver um líder que talvez seja de extrema-direita, mas se utiliza de vermelho. Notem, nada disso que eu estou falando para vocês é determinante para dizer se o cara é de direita ou de esquerda. E esse é o ponto. Outros fatores que tornam a história um tanto ambígua. O Anton Castilho supostamente abriu Iara depois que ele foi eleito. Eu não lembro no jogo se há alguma explicação do porquê que sete anos após ele estar no poder, ainda a ilha continua fechada. Era para essa altura ter carros antigos com carros modernos convivendo, porque supostamente a ilha agora está aberta, não tem mais embargo econômico e tal. Contudo, conforme a gente vai ver na história, parece que esse embargo continuou. Por que que continuou? É um presidente eleito, não é mais o fantasma do comunismo, só que a ilha continua fechada. Vocês entenderam o que está rolando? Ou seja, mais uma vez associado ao regime castrista, aparece aqui como pano de fundo desse imaginário difuso do vilão Anton Castilho. Em resumo, o que a Ubisoft tentou produzir aqui foi uma espécie de figura que consegue preencher as expectativas do jogador. Se você é um cara mais de esquerda, você olha para o Castilho e o associa com esses neofascistas que tem em vários países. Ainda bem que no Brasil não tem, né? Essa galera antiglobalismo, que adora militar, que lambe um coturno quando vê, e que obviamente é neoliberal, ou seja, quer enriquecer as elites e foder com todo mundo. Se puder escravizar, escraviza mesmo. Contudo, se você é um cara de direita, você também não vai ter grandes problemas lidando com Castilho, porque em grande parte ele lembra tudo aquilo que a gente costuma pensar quando a palavra Cuba vem à cabeça. Castilho, em grande dose, para um jogador de direita, é Fidel Castro. Por mais que a história mostre que ele é uma espécie de sucessor, ainda assim ele é um sucessor que é muito parecido. Se o enredo não dá muitos subsídios para ele ser igual ao Fidel Castro, a postura dele, as cores, tudo acaba fomentando essa imagem de que você está enfrentando o próprio Fidel. Sacaram, portanto, como é um jogo cheio de política e completamente vazio, oco? Você vende, é uma grife, é uma commodity. Olha só, é um jogo com política. O próprio criador dessa história de Far Cry 6, chamado Navid Kavari, é iraniano. E ele falou abertamente que buscou uma série de referências, inclusive da sua vivência pessoal, porque ele teve que lidar com a Revolução Iraniana. Olha que ironia, uma revolução que acabou fazendo com que fundamentalistas islâmicos chegassem ao poder e que lembra muito o 5, contudo no 6 ele adapta para o contexto latino-americano. Enfim, embolou legal, né? Contudo, repito, notem, é política no seu sentido mais oco. Não tem nada aí, cara. É sem conteúdo, é muito, muito vazio. É política de uma maneira completamente despolitizada. É um esvaziamento da política, da capacidade de você, inclusive, se posicionar, que é o que caracteriza a política, cara. No fundo, essa pseudopolítica aí só está buscando, na verdade, estabelecer processos de identificação com os estereótipos que você já tem na sua cabeça. Para eles está bom, porque assim eles vendem jogo e ainda assim pagam de inteligentinho. Por isso que para mim é uma questão chave o nome da guerrilha se chamar libertar. Porque a todo momento no jogo eles falam que estão defendendo a liberdade. E caramba, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente está numa disputa eleitoral onde os dois lados que se odeiam falam em liberdade. E os dois lados reconhecem no outro o fim da liberdade. Eu não vou entrar aqui muito no mérito se um lado tem mais razão em ver o fim da liberdade no outro. Embora o Bolsonaro não tem razão nenhuma porque vive delirando. Contudo, isso é bacana para você ver o quanto que liberdade também pode ser uma palavra completamente vazia. Liberdade para quê? Para fazer o quê? É liberdade no sentido conservador-liberal que vai dizer que você pode empreender e que a diferença de classe faz parte? Ou é liberdade no sentido socialista que vai dizer que você só consegue ter liberdade no momento em que você também cuida da igualdade entre as pessoas? Que porra de liberdade é essa? Isso me lembra uma coisa muito curiosa. Quando no Brasil são feitas pesquisas sobre racismo, a grande maioria das pessoas concordam que o Brasil é racista. Contudo, se você pergunta para essas mesmas pessoas você é racista? A grande maioria das pessoas vão dizer não, racista é o outro. Eu acho esse exemplo muito bacana porque por um lado você não se reconhece como parte do problema. Contudo, tem um outro aspecto aí. Que é o lance de você esvaziar o conteúdo das palavras. Nesse caso, racismo vira uma coisa meio efêmera. Sim, os racistas existem, muito racismo por aí, mas o que eu faço não é racista. Entendeu, negão? Percebem como isso é extremamente perverso? E a mesma coisa com a ideia difusa e oca de liberdade. Não que a liberdade em si não seja um valor e não que todos nós em alguma dose ansiamos por liberdade. Contudo, não é nada politizado quando você está falando de liberdade sem qualquer laço material. E é isso que a série Far Cry faz. Ela despolitiza porque ela tira a substância das coisas a partir de palavras que apenas funcionam como coisas bonitinhas. É redução de valores importantes a um mero perfume francês. Ai, liberdade. Adoro. E isso tem um quê de ironia? Porque como eu disse pra vocês, Far Cry é produzido pela Ubisoft. E a Ubisoft está há anos enfrentando denúncias seríssimas de assédio moral e sexual das suas funcionárias. Notem, portanto, como isso tudo é muito, muito perverso. Empresas ricas que não punem, que não resolvem seus problemas internos, mas que vendem pros outros uma política que sirva ao gosto do cliente. Se a gente costuma chamar o isentão daquele que fica em cima do muro, nesse caso, a gente está falando de alguém que fica no subterrâneo. Portanto, não vai pra direita nem pra esquerda. Fica apenas ali agindo por baixo. E se você está à direita ou à esquerda, se você cavar, você vai encontrar a mesma coisa e vai dizer olha que legal, isso tem a ver comigo. Não tem. Não tem nada a ver com você. Na verdade, só tem a ver com a própria empresa. Mas você projetou um monte de coisa ali. Que doideira, né? Que interessante. E dá pra puxar muito mais exemplos. Aliás, deixem aqui nos comentários exemplos de outros jogos, quadrinhos, filmes, o que for, que também faz essa jogada. Eu poderia, inclusive, ter falado de um gibi aqui. Mas eu achei, no caso do jogo, isso tão, tão óbvio. E claro, se vocês querem que eu comente mais jogos, também falem. Mas eu já aviso que não vai ser muito constante. Esses jogos hoje são campanhas de horas. Eu não tenho esse tempo, sacou? Eu não tenho. Se bem que alguém podia jogar. E se o canal crescer, eu pago um roteirista. Olha, já fiquem espertos. Por isso que é bom ser apoiador. Mas deu, deu. Era isso. Como sempre, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais. TikTok, Twitter, Instagram. Obrigado por assistir e... Valeu, pessoal.